Fala gente, boa tarde. Galera, mais um videozinho aqui, não tem nada a ver com aves, mas até eu achei isso legal, porque eu nunca tinha visto, então eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas eu tava procurando comida pra minha, eu creio que isso seja um filhote de lacraia, e eu vou tentar cuidar dela pra ver se ela cresce, se desenvolve, porque é um bicho muito bonito e come ratos, não vai ser tão difícil alimentar. Fora que, ela também come esses tatu-bola, e olha só o que eu achei gente, eu tava procurando os tatu-bola lá, você tá vendo essa aqui? Vou tentar mostrar com o dedo aqui, essa. Essa aqui é mamãe, olha aqui um filhotinho embaixo dela branquinho, tá vendo? E aqui ó, é outro filhotinho, deixa eu ver se eu consigo com zoom, olha, 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 olha. Ai, câmera foca, pelo amor de Deus. Ai, deixa eu mexer devagar. Pera aí gente, pronto. Vou tentar focar, ai. Meu Deus, como é difícil filmar com zoom, é que ele é muito pequenininho, se eu chegar perto... Olha aí gente, olha o tamanhozinho disso... Vamos de novo... Câmera... Me ajuda. Ai, vamos lá. Olha aí gente... Pera aí que eu vou... Vou tentar ligar o flash pra ver como é que fica com o flash, pera aí... Agora sim... Consegui... Coloquei o flash e eu perdi ele de vista, droga. Não, tá aqui desse lado. Vamos ver lá. Olha aí gente, tem até mais aqui agora que saiu debaixo dela já. Dura que eles são brancos. Ai ó... Tem uma formiga ali... Tá vendo? Eu vou pegar ela... E tentar mostrar pra vocês embaixo dela os bebês. Olha lá. Ah, já saíram todos. Quando eu achei ela... Tinha... Ah não, tem um ali ó... Se vocês repararem bem um pouquinho embaixo... Olha lá. Ele mexeu na anteninha, tá vendo? Próximo a cabeça dela... Ele tá ali, tem dois. Bebês... Deixa eu ver... Meu Deus... É, tá ali ó... Não sei se você... Ó, tá vendo? Ó, ó, ó... Tão vendo ele se mexer lá? Ó... Bom, vamos soltar ela aqui... Deixar ela quietinha... Olha, ó... Tem dois bebês ali... Tem mais um aqui... Tem outro ali na ponta... A formiguinha andando... Cadê a centopeia? A última fala que isso aqui é centopeia... Eu não sei... Isso aqui não é centopeia, né gente? Isso aqui deve ser a lacraia... Cadê a dona lacraia? Tá ali ó... Tá lá dentro... Nesse buraco aqui... Mas acho que não vai dar pra ver... Nossa, ela tá bem escondida... Ali ó... Ela se mexendo ali... Amarelinha... Tá vendo? Ela vai vim pra cima... Vem cá a criança... Ah, tá passando... Uma formiga... Aquele outro bichinho marronzinho ali... Eu não sei o que é... Olha aí gente... É lacraia, não é? Eu nunca vi um filhote de lacraia... Mas tá muito parecido com a adulta... Ai meu Deus... Deve ser sim... Deve ser sim... O que tá acontecendo... O que tá acontecendo aqui lá? O que tá acontecendo lá? É... É gente... É isso... Eu vou deixando o videozinho por aqui... Só trouxe eles pra vocês verem mesmo... E... Se eu acabar ficando com ela e ela se desenvolver... Eu vou mostrando ela no video pra vocês... Nunca pegando com a mão, tá? Esse bicho tem veneno... É perigoso... Que eu tô pegando com uma pinça... Eu não sei se o filhote já possui peçonha... Mas... Estou filmando... É... Eu pego ele com a pinça pra não correr risco... Porque o animal adulto tem... Se não souber pegar direito... Da caca... Foca celular... Aí... Focou... Já perdeu o foco de novo... Fui...